Em noites de primavera, tão linda, sem pano, quando cantas à lua, cantara assim quem me dera, tão linda, sem pano, ter uma voz como a tua. É bonito ver no campo, tão linda, sem pano, triga em alejana, numa mão levas a foice, tão linda, sem pano, no proscanudo de cara. Qual o seu trajo a camporeça, tão linda, sem pano, sempre de chapéu ao lado, cantando lindas cantigas, tão linda, sem pano, as figas do pão sagrado. Já cantam os roxinóis, tão linda, sem pano, procurando um novo dia. Com tristeza ninguém canta, tão linda, sem pano, só se canta, sem pano, só se canta, sem pano, é bonito ver no campo, tão linda, sem pano, Tiga em alejana, numa mão levas a foice, tão linda, sem pano, no proscanudo de cara. Com o seu trajo a camporeça, tão linda, sem pano, sempre de chapéu ao lado, cantando lindas cantigas, tão linda, sem pano, as figas do pão sagrado. Aplausos.